Começando aqui pessoal, teste em estrada de terra, vamos ver o Voyage aqui em ação. Ó pessoal, o conforto tá indo, tá indo bem, não filtra bem. Aí o pneu ajuda muito, ele não tem um pneu de perfil muito baixo, então como ele tem mais pneu pra absorver, puta, isso faz muita diferença no conforto. Ó, tem até uma laminha aqui ó, choveu né, ficou um pouco mais desafiador. O morro do Capo Ava hoje, puta, ia tá tenso ali pra subir. A estrada ainda é mais tranquila de vir sempre né. Agora vou um pouco mais aqui. E aí a gente faz retorno aqui. Daí aqui ó, o carro, vou até mostrar, ele não tem câmera de ré, mas ele tem um apitinho. Então, bom né, quando o sedã, você tem mais traseira, ele avisa. Aqui ó, bom lugar pra trocar no tempo ó, terceira marcha. Quarta, ó, quarta, ó, foi quarta, agora eu vou reduzir pra terceira ó, foi. Vou reduzir pra segunda, foi, ó, não mexi aqui a perna, tudo no tempo. Ó, pra vocês verem assim ó, ó, vou trocar aqui ó, ó, nem mexeu. Ó, tudo no tempo aqui. Nesse câmbio você vai pegando a mão, você não erra uma marcha no tempo. Você nem precisa usar mais embreagem. Terceira. Aqui eu acho que eu vou chamar uma segunda. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. É isso aí pessoal, gostei do teste na terra, aqui o carro foi super bem. Espero que vocês tenham gostado também. Eu acho sempre interessante mostrar o carro fora do asfalto, ver a questão de conforto, né. Nessas horas você vê que um pneu, é, um pneu mais gordo faz diferença, né. Mas é isso pessoal, ficamos por aqui, grande abraço a todos, valeu, fui.